Então, Jair, acho que você vai levar daqui, agora sim, uma esperança concreta. Pois é, e a gente vai... De que vai ser resolvido o problema do concreto. A gente vai acompanhar o seu caso, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigado, obrigado, Jair. Obrigado, Celso Russomano. E vou te convidar agora, Celso, pra você conhecer, descobrir novos talentos. Antes de começar uma mulher... A minha mulher é um show. Eu quero chamar... A minha mulher é um show. A minha mulher é um show. Repetindo o gesto dos adultos, o amor está no ar, Celso Russomano. Que lindo, adorei. As crianças são espontâneas, elas não têm maldade. Isso que é bacana. E é nesse clima aí de romance que está começando o quadro. Minha mulher é um show. Dois maridos super apaixonados. Uma mulher é um show. Tchau.